Eu vim sacudindo esse maracá porque a gente foi barrado hoje, porque isso aqui não é uma arma, isso aqui é da gente nas nossas lutas, tanto de guerra, como no movimento de alegria, né? Então, eu acho que o povo, a população branca, estão muito longe dos povos indígenas, povo que é dono desse Brasil. Então, gente, todo povo que veio das suas casas para cá, para a cidade de vocês, tem filhos, tem família para cuidar. Nós não vêm para cá que nem os senhores deputados, governadores, presidenta, para nós ter diária, para nós viajar de avião. Nós vêm pedindo ajuda para nós chegar onde nós estamos. E nós não vêm para esse lugar de vocês poluídos porque a gente gosta de estar aqui, não. A gente tem, no lugar da gente, a gente tem a caça, a gente tem comidas que não tem, entendeu? As comidas da gente é nativa, é comida saudável. Se hoje a maioria de nós vive doente, é por causa dos povos brancos, por causa deles, dessas, como é que diz, mesmo. Então, gente, eu não sei falar os nomes dessas coisas que vocês colocam nas comidas, nos galos de vocês, na galinha de vocês, viu? Exormônio. Hoje os povos indígenas estão doentes por causa dos remédios de vocês. A gente, na nossa aldeia, quando a gente vivia lá quietinha no cantinho da gente que nem tem os índios isolados, a gente vivia saudável, nossos antepassados viviam saudável. O pessoal começaram a buscar, igual fazem com os isolados, para depois largar os senadores, os presidentes, os deputados, largarem a gente de mão, deixar a gente lá largado, esquecer que a gente precisa de remédio, esquecer que a gente precisa de escola para os nossos filhos, de carro para os nossos filhos se deslocar da aldeia, porque a gente não tem ensino médio nas nossas aldeias. A gente não tem ambulância para deslocar os nossos povos das nossas aldeias. Nós estamos jogando é que nem bicho, é em caminhão, em qualquer carro que a gente vai para aquela cidade vizinha, porque a gente tem posto de saúde, mas não temos pessoas qualificadas para nos cuidar dentro das nossas aldeias. Temos agente de saúde, mas não tem remédio. Então, para que a gente tem agente de saúde se não tem remédio? O povo fica ganhando em cima dos povos indígenas. Vem recurso para os povos indígenas, mas está onde esse recurso, senhores senadores? Aonde é que está esse recurso que vem para cuidar dos povos indígenas? Então, os povos indígenas ficam largados. Os senadores, em tempo de campanha, os deputados, em tempo de campanha, eles sabem procurar. Os povos indígenas sabem botar representante, paga para ir lá pedir o voto para eles. Por que é que eles não pagam a pessoa para ir ver dentro da aldeia como estão os povos indígenas? Deixa nós lá largados. Se hoje nós sai da nossa casa para nós fazer uma manifestação, é porque está nos doendo. Mas não é de hoje que nós pede socorro, o nosso antepassado pede socorro. Estão se acabando o povo por causa dos brancos que estão nos matando. Dentro das nossas terras nós temos madeireiros, nós temos caçadores. esse Brasil imenso era tudo mata, né? Era tudo mata. O que nós temos hoje, nós vêm, gente, nós estamos donos dessa terra, mas nós vêm se espremendo, o pessoal vem espremendo nós com cidades e cidades e colocando nós lá naquele lugarzinho. Como é que nós vamos deixar os outros mandar na nossa casa? É nosso isso aqui. Era nós que era para colocar lei. Não ser deixado, eles colocam a lei em nós. Então, senhores senadores, nós sai da nossa casa, viu? Para ficar jogado ali que nem bicho, não. Nossos rios são limpos. vai lá naquela praça lá e olhe como é que nós estamos lá jogados, que nem bicho, lixo, a água daqueles banheiros no meio daquela, da canela, viu? A gente vem para cá para solicitar uma coisa, quando chega em casa, chega com os pés cheio de frieira, entendeu? Porque está ali jogado. Eu duvido que vocês querem lá passar um dia dormindo no chão, que nem nós estamos lá debaixo de lona. E nós não estamos aqui ganhando diária não, senhor, nós estamos aqui reivindicando os direitos nossos, dos nossos filhos e dos nossos netos. E é isso, meu povo, que eu tenho para dizer para vocês. Não, vamos abaixar a cabeça para uma meia dúzia de senadores e deputados que querem colocar lei, não. Porque nós somos donos desse Brasil. É nós que somos donos desse Brasil. E a dona Dilma, eu tenho uma palavra para falar para ela. Eu sou só mulher pequena, mas eu sou uma mulher que se eu disser uma palavra, não precisa eu escrever num papel, não. Porque o que eu disser, está dito ou que faça sol ou que faça chuva. Então que ela se torne uma mulher de palavra e cumpra com o que ela prometeu para os povos indígenas, para os povos pobres, porque o que é que ela quer com as terras dos indígenas? Bota nessa PEC 215, se tanto medingo tem aqui e tanto fazendeiro tem tanta terra e ela não toma para botar os medingos dela. Então ela tem que cuidar primeiro da cidade dela. E nem isso ela está administrando, acho que não sabe administrar nem a casa dela, porque se soubesse não tinha empregado para cuidar da casa dela. E deixa os povos indígenas trabalhar sossegadamente, larga nós de mão, que nós larga vocês também. Para nós cuidar das nossas casas, porque nós sim não temos dinheiro para bancar empregado. Nós cuidamos da nossa casa e cuidamos da nossa roça para botar comida também na mesa de vocês. Porque se não fossem os lavradores, vocês iam comer o quê? Só gado e capim? Não era não. Os povos indígenas pensam tanto no futuro dos filhos de vocês, como no futuro dos filhos e dos netos deles. Assim era que vocês deviam pensar, porque hoje se tem essa mata, é o que cuida de todos nós. E é os indígenas que cuidam dessa mata, tanto para nós como para vocês. Gente, é só isso que eu tinha para falar. E muito obrigada.